Em dezembro, os rondonienses foram pegos de surpresa com o anúncio do aumento da tarifa da conta de luz. Para consumidores comuns, o reajuste é de 25%, enquanto que o comércio e as indústrias receberam um aumento de 27%. Na época, a empresa distribuidora de energia afirmou que o reajuste anunciado pela Agência Nacional de Energia Elétrica foi feito dentro da legalidade. A Energisa se coloca no lugar do consumidor e, da forma mais transparente possível, ela quer esclarecer o reajuste tarifário observado a partir de hoje nas faturas de energia elétrica. Apesar de esse aumento ser feito dentro da legalidade, a Energisa considera esse aumento moral? Sim, claro. A gente está dentro do regulamento. Existe um regulamento ditado pela Agência Reguladora, que define todas as regras do reajuste tarifário. A Energisa subsidia a agência das informações necessárias para executar esse reajuste. Essas informações que nós informamos para a NEL são fiscalizadas e auditadas pela agência e ele foi executado dentro das regras, assim como executado com todos os distribuidores do Brasil. Após o anúncio, órgãos de proteção e defesa do consumidor agiram e cobraram explicações para o reajuste, que é seis vezes maior que o índice da inflação previsto pelo governo. Essa semana, a Justiça Federal deferiu favorável a suspensão do aumento. A Energisa já foi intimada e está, inclusive, cumprindo a ordem judicial. Na própria conta, inclusive eu recebi ontem, já vem dizendo que conforme a determinação judicial no processo número tal, não está sendo cobrado o reajuste. Então, o reajuste está suspenso e aí, relembrando que a sociedade precisa continuar mobilizada, uma vez que nós temos a frente jurídica, vamos dizer assim, esse grupo que se formou em defesa do consumidor, que é o Conselho Estadual de Defesa do Consumidor, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual e Defensoria Pública. Agora, é importante também que a população continue fazendo a sua parte, que é manifestando a sua indignação, seja nas redes sociais ou pessoalmente, quando tiver audiência pública, quando tiver alguma manifestação no espaço alternativo, como teve, que a população continue fazendo essa pressão. Apesar do aumento ser suspenso, o presidente do Conselho Estadual de Defesa do Consumidor pede para que a população mantenha alerta e faça cobranças aos representantes políticos de Rondônia para manter a suspensão do aumento considerado abusivo. Isso porque a Anel e a Energiza ainda podem recorrer da decisão. O pior dos cenários é a possibilidade que a gente já vem alertando, caso essa decisão seja revertida, o consumidor vai ter que pagar esse período que ele deixou de pagar pelo aumento. Então, ele vai pagar esses valores acumulados. Então, por essa razão, continuamos as manifestações, continuamos cobrando de todos que lutem pelo consumidor de Rondônia, junto com o grupo que já iniciou essa batalha e vencemos, como eu disse, somente o primeiro round. Precisamos continuar até o final. Tchau. Tchau.